Tudo bem? Acabou o primeiro momento que não foi nem oficina. Botaram com 90 alunos pra dizer pra eles o que eu ia fazer com eles. E aí, eu gosto muito no final de saber o que os jovens acharam disso tudo. Se não gostar, pode dizer. Amigão, fala seu nome. Qual o nome da escola de vocês? Jorge Alberto. E fala seu nome, diz o que você achou desse primeiro momento que nem começou a oficina. Meu nome é Pablo, eu achei muito legal porque no Brasil ou na educação o jovem precisa que acredite nele pra ele ser alguém na vida. porque sem braço de apoio não tem como o jovem andar sozinho sem ninguém que a gente tá lendo. Pô, bacana. E você, meu amigo? Vamos lá. Acho que é melhor virar pra cá, ó. Vira pra cá por causa da luz. Opa, melhorou. E aí? É assim mesmo, é sem cortes. E você, meu amigo? Exato. E você, meu amigo do passinho? Meu nome é Gabriel. Gabriel, gostei. Ah, não sei fazer isso, não faltaria. Olha, meu amigo, vem aqui, eu não vou cortar não. Fala do teu jeito. É. Olha, olha só. Olha pra lente e fala do seu jeito. Você não pode ser quem tu não é, tem que ser quem tu é. Vamos lá, fala como tu é, vai. Coragem. Meu nome é Gabriel, eu gosto de mandar pra cima. E eu vou tentar, mas não se tira. Valeu. É isso. Se tens um dom, seja. É isso. Tudo de bom, gente.